Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus camaradas Obrigado de coração por estar aí me acompanhando mais uma vez Ok? Nós estamos aqui na bela e pacata cidade de Divinolândia Divinolândia, capital da batata E aí, pessoal? Vou fazer esse vídeo pra vocês aqui Vocês viram só apreciar um pouquinho dessa perada aqui do estado de São Paulo Sendo que a gente acabou de ultrapassar Divinolândia e nós vamos entrar na estadinha de sinal, né? Do Campestrinho Vamos fazer mais esse vídeo aqui pra estar até ali Sempre lembrando, pessoal, focando muito na direção da Fessiva O que é direção defensiva? Direção defensiva é você ir e vir sem participar de acidentes Ok? Independente da ação de outros motoristas ou das adversidades do tempo Então, independente de qualquer coisa Direção defensiva é você transitar sem participar de acidentes Eu falo sem participar por quê? Sem provocar acidentes? Tá bom, você não vai provocar Mas o mais que eu acho mais interessante é não participar de acidentes Ou seja, a gente prevê o que o outro tá querendo fazer E assim a gente evitar o acidente em si Ok? É, muito bom Ó, a Fosquinha Verde Aqui é a cidade de Divinolândia Cidade gostosa De se morar, de se viver Não tem muita indústria Mas o... 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 Como se diz? O destino aqui O trabalho aqui é rural, tá? A vocação Encontrei Encontrei a palavra A vocação da cidade de Divinolândia É uma vocação rural Então é muito trabalhador rural que tem aqui Ok, pessoal? A cidade bem pacata, né? Tranquila É, nós estamos aqui agora Já acabando de ultrapassar ela É uma cidade de primeira, hein? Como se diz o ditado mineiro É uma cidade de primeira A hora que você põe segunda Acabou a cidade Tá? Mas é uma cidade bacana Bacaninha mesmo Aí aqui nós estamos saindo logo à direita Sentido Como vocês podem ver na placa Poços de Caldas Divinolândia A gente indo reto A gente vai para a cidade de Caconde Então saindo direita aqui Vai ficar tudo joia, joia Vamos E aqui é um local Que a gente pega até A gente começa a subir de segunda Para não forçar muito A gente põe até uma primeira aqui, tá bom? Que realmente é uma rampa Forte Como nós estamos com o piso hoje Mas vai de segunda tranquilo Aí Ultrapassagem No local Proibido Ultrapassagem No local Proibido É o que mais tem O que mais a gente vê Acontecer, né? Tá bom? E Por isso que a gente tem que ficar esperto Porque numa dessas Se vem outra de lá O que a gente vai fazer? Eu tô aqui devagarzinho já Mas tem que ficar esperto E pelo menos tirar um pouquinho Aliviar a barra Do colega que tá fazendo a coisa errada E apesar de ele estar fazendo errado Nós não podemos Prejudicá-lo ainda mais Temos que ir na maciota mesmo Atenção Trecho sinuoso E muito sinuoso, viu pessoal? Ó, tem Siriema Atravessando a pista Não sei se dá pra vocês virem aqui Ó, no rumo nesse carro branco Aí nessa entrada Tem uma Siriema ali Ó, lá ela correndo Tá vendo ali? Aí a Siriema Ruzinei pra Siriema Ó, Siriema Do Mato Grosso Descendo a marcha aqui mesmo Porque tem uma máquina lá Se eu soltar aqui O bicho embala demais Aí a hora que não tá subindo Tá descendo Pendurado do freio É... Que vencê Realmente é uma Estrada bastante Sinoosa O motorista de carro pequeno aqui é o que menos sem paciência Mas é muito gostoso Uma região deliciosa Uma região muito boa mesmo Bastante estreita e muita curva Por isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda Porque vira e mexe aparece gente aí cortando a curva, comendo faixa E não tem acostamento, né? Não tem pra onde a gente ir Ok? Então fica ao descontento Esse barracão é um barracão de café Ok, pessoal? Aí é um barracão de café Um barracão novo Coisa de café Divinolândia, Campestrinho Não sei se dá pra chegar até ali nas Três Barras Não vai dar não Três Barras é um distrito De Divinolândia Um bairrozinho que tem aqui, tá bom? Um bairro, pra gente ver o que é antigo E é muito gostosinho, tá? É aquele barrinho característico Que tem a venda Tem a vendazinha antiga Duas vendas ali Tem a igreja Tem bastante Coisinha gostosa por ali Ok? Mas não vai dar não Estufa de batata É isso aí, pessoal Você que tá chegando agora Você que não é inscrito Se inscreva aí no meu canal, tá? Se inscreva aí Ative o sino Esse sino vermelho aí É local proibido aqui É proibido a ultrapassagem Esse sino vermelho tem aí Você ativando ele Você vai receber as minhas notificações, tá? Então toda vez que a gente postar um vídeo novo No canal Você vai receber Ó, o Zé Carlin postou um vídeo lá Novo vídeo do Zé Carlin Aí fica fácil de você acompanhar Tá bom? Então se inscreva Ative o sino E deixe seu like Se você gostar dos meus vídeos Deixe seu like Se não gostar Deixe o dislike também O importante aí é participar Tá bom, pessoal? TKS de coração Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe a todos E Até sempre